Olá, começa agora nos canais 6 e 20 da NET o programa Seguro Sem Mistério na TV. Semanalmente trazemos o melhor da informação sobre seguros, previdência complementar e capitalização aqui para a telinha. Lembrando que você pode participar pelas redes sociais. Use a hashtag Seguro Sem Mistério. E hoje a atração começa destacando a ação Seguro Sem Mistério no litoral. O pessoal da Previsul Seguradora esteve no QGJRS em Xangri lá, confraternizando e falando das ações da companhia. Vamos conferir? O programa Seguro Sem Mistério na TV litoral, aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Hoje, para a nossa alegria, recebemos os amigos da Previsul Seguradora e a sua superintendente nacional, André Araújo, nos dá o prazer da visita. André, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Essa alegria que é ímpar de vocês, né? Vocês trazem para este momento aqui, André? Oi, querido. Obrigada mais uma vez pelo convite, que essa parada já é tradicional, né? Todos os anos temos que passar por aqui no verão. E é muito legal ver a movimentação que acontece na semana anterior da gente vir, né? Dos bastidores. O pessoal fica enlouquecido, esperando pelo momento de chegar aqui para esse almoço, para esse encontro bem bacana que acontece todo ano. André, eu tenho que te cumprimentar porque faz parte do JRS reconhecer. E, mais uma vez, tu representa a Previsul Seguradora no sindicato máximo da que faz a relação capital e trabalho, no caso do capital, sindicato da Seguradora do Rio Grande do Sul. Lá, André, representando a Previsul Seguradora. Cumprimentos. Muito obrigada, Carvalho. Estou muito feliz. Para mim, é uma oportunidade. Eu sou uma aprendiz junto a esses gigantes do nosso mercado, pessoas que eu admiro muito, que eu me referencio para a minha carreira enquanto profissional. E é muito importante para mim, pessoalmente, estar representando a Previsul, mas como crescimento da Andréia profissional, poder dividir e poder compartilhar, pelo menos uma vez por mês, nas reuniões, nos nossos almoços. Estar lá com os gigantes do nosso mercado. Estou muito feliz. Esta nova etapa da Previsul Seguradora, com um novo comando agora, eu posso dizer isso porque eu sou próximo dele, e tu ainda mais, porque tu convive diariamente com ele, com o Renato Pedoso agora, o presidente da Previsul Seguradora. Então, para nós, assim, é o coroamento, com toda certeza, o reconhecimento de um trabalho muito bacana que o Renato vem desenvolvendo nos últimos anos. Eu acompanho, estou junto com ele há 10 anos, esse ano passamos 10 anos, né? A maior parte desse tempo ele ficou na parte da diretoria jurídica, houve a venda da Consufac para a Caixa, ele foi convidado a permanecer na Previsul, Então, a Caixa Seguradora realmente conseguiu identificar nele aquilo que nós que o conhecemos e temos o privilégio de trabalhar com ele, constatamos no dia a dia, que é um jovem empreendedor, um cara super, super empenhado, comprometido com o que faz, e que com certeza é a cara da nova Previsul. A nossa diretoria hoje, o nosso corpo diretivo é uma diretoria realmente muito empenhada com a inovação e com a transformação. E a gente vê isso no dia a dia, que é exatamente isso que a Previsul está passando por uma grande transformação. E eu fico extremamente honrada de fazer parte desse time e de saber que eu tenho aí uma equipe no Brasil inteiro, que é uma equipe que comprou a ideia, que é jovem, que é comprometida, e os números já mostram que a gente está no caminho certo. Dentro da recepção que o Grupo JRS faz aos amigos da Previsul, aqui no QG, no litoral norte do Rio Grande do Sul, aliás, esta ação está completando 10 anos agora em 2016, hein? Nunca, já disseram isso, nunca no mercado de seguros teve uma ação que nem essa, né? Que uma empresa de seguros, uma empresa de comunicação, traz para o seu logístico os operadores do mercado e multiplica a informação para todos os públicos. Falar em multiplicar informação dentro do processo hoje da Previsul seguradora, meu amigo Gilberto Bittencourt, o gerente da unidade aqui no Rio Grande do Sul, que a dona superintendente André Araújo disse, fala com o Gilberto, porque o Gilberto tem muito para comentar e falar das vendas que estão ocorrendo e das que vão ocorrer visando Las Vegas. É mais ou menos isso, meu amigo Gilberto? Boa tarde, Carvalho, mais uma vez, é uma satisfação estar aqui no nosso QG, né? Nosso, com certeza. Nosso QG e dizer que realmente com a Previsul, a gente no ano de 2015, comparado a 2016, tivemos um crescimento aí na casa de 12%, e estamos agora com trabalho com o nosso novo presidente, com um rapaz jovem, com novas ideias, e... Que é da casa, né? Que é da casa, né? E para nós, a gente torceu muito para isso. A equipe comercial, pelo menos da Supercell Rio Grande do Sul, e acredito que de todo o Brasil, já estava torcendo para o Renato. E estamos aí com um projeto inovador, estamos com uma nova campanha que será divulgada agora em março, né? Aos corretores seguros, que é o nosso canal de venda, que é o único, que nós temos aí, que a Previsul Seguradora tem, que é o corretor de seguro, e preserva isso. E estamos, lógico, contando com a presença de todos nessa campanha aí. Mas, dizendo sobre o crescimento que nós tivemos, foi realmente um trabalho de uma equipe jovem, que eu coordeno aqui no Estado do Rio Grande do Sul, e dentro da linha da própria Previsul, né? Se a gente olhar hoje os nossos presidentes, diretores, uma equipe jovem, uma equipe nova, lógico, eu estando junto... emprestando experiência, né? Lógico, trazendo a minha experiência de mercado. Então, eu acredito que teremos um ano aí muito bom, 2016. Eu diria até contra um pouco ao que o mercado fala, o que o próprio país fala sobre crise, mas eu acredito e aposto muito no nosso trabalho. Vamos ter um 2016 muito satisfatório. Muito bem. Falou em crise, né? Para meu gosto, eu passo isso para o meu pessoal, que está atrás das câmeras ali. Crise é a chance, a oportunidade que surge. Então, com crise, o trabalho. O trabalho é fundamental. Eu estava falando também para a superintendente Andréia, que esse QG aqui, ela mencionou que acha muito bacana e muito legal, que na semana que vocês estão se programando para vir para cá, é um zum, 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 quem vai, quem não vai, todo mundo quer vir. Então, isso é muito bacana. Eu propus para ela que não fique só no verão, quando os senhores tiverem que fazer algum encontro com os corretores, do litoral norte, podem utilizar esse logístico aqui. Afinal de contas, a parceria do grupo JRS com a Previsão Seguradora, ela vem de longa data e vai em frente, né? Ó, Carvalho, eu falar sobre o QG do JRS, eu estaria, como se diz, chovendo no molhado. Porque, graças a Deus, eu estive aqui por vários anos, não só eu, como a minha própria família, sempre foi extremamente bem recebido pela equipe. E eu sempre disse, assim que eu assumi a Previso, em 2015, né? Eu disse, nós vamos ao QG JRS. Isso era uma coisa, né? Eu não abria mão. Pelo carinho, pela forma como a gente é recebido, pela troca de experiência que a gente leva daqui, do mercado, do segurador, das notícias. Isso é bom para todo mundo. É bom para a Previso, é bom para nossas concorrentes, é bom para nossos amigos. E dá uma ciumeira na concorrência? Dá, lógico, dá uma ciumeira, né, Carvalho? E eu diria o seguinte, eu acho que o inverno, independente de ser frio ou não, mas nós podemos estar aqui também, né? Fazendo o nosso encontro, fazendo uma bela feijoada, quem sabe um mocotó, reunindo... Já está aí sugestão, né? Né? Eu acho que é importante, o que vale é essa união. Então, a meninada, quando veio aqui em 2015, disse, pô, Gilberto, pô, que bacana foi estar lá no JRS. Haja vista que nós fizemos um outro depois, né? Isso, isso. Que a gente veio para cá com a equipe, com as famílias. Então, cara, eu fico muito feliz, muito gratificado em estar aqui. E o carinho de vocês é... Não tem palavras. E chegou a hora do quadro Self Mix, onde mostramos assuntos variados sobre qualidade de vida, produtos especiais e comportamento. Hoje vamos falar sobre massoterapia. A especialista Lilian Bruschi contou tudo para o repórter Felipe Tedesco. O quadro Self Mix hoje está aqui com a terapeuta holística Lilian Bruschi e ela vai nos contar um pouco sobre esse trabalho. Eu sou terapeuta holística, com ênfase corporal. Eu trabalho diversas técnicas massoterapicas, desde o chiatsu até a técnica mais clássica de massagem. Reiki, aromaterapia, cristais, pedras quentes. Desde o físico até a terapia mais sutil. Sim, exatamente. Não é simplesmente a parte corporal, né? Envolve toda a parte psicológica da pessoa. Sim, exatamente. Quando alguém vem para um atendimento, é olhado não só o aspecto físico da dor, do incômodo, mas também um aspecto mais integrativo. Como é a qualidade de vida dessa pessoa? Qual é o histórico patológico? Que demanda ela traz? Se tem acompanhamento com outros profissionais, para poder fazer o melhor trabalho possível. Tem alguma restrição de pessoas, de pacientes chegando em idade, qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. O primeiro atendimento, eu sempre faço uma breve entrevista, justamente para a gente adequar o melhor tratamento, o melhor procedimento para cada pessoa. E me diz uma coisa, quais são os serviços que tu faz aqui no teu consultório? Desde massagem, treinagem linfática, massagem com pedras quentes, reiki, shiatsu, que é uma técnica oriental japonesa. São várias técnicas? São várias técnicas. O teu site? É www.lilianbrusque.com É o endereço e o telefone? É Andradas 904, sala 501. O telefone é o 9301-5651. Ok, então Lilian, muito obrigado. E esse foi o programa Self Mix. O Segura Sem Mistério faz uma breve pausa e volta em instantes. Deixa o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Aquele ali não é seu pai? Não, claro que não. Tem gravidade, tem vaidade Tem a cidade, mas tem jeito Tem dia ruim, tem azar sem fim Tem muito cupim, mas tem jeito Tem previsto, tem não visto Tem caminho estreito Mas se tem mafre, tem jeito Ufa! Tem surpresa, tem cada proeza Tem pouca destreza, mas tem jeito Tem cunhado, tem feriado Tem o inesperado, mas tem jeito Tem confusão, tem pouca tensão Tem sempre um defeito Mas se tem mafre, tem jeito Para chegar nos Jogos Gil 2016 Este nadador se preparou e repetiu essas braçadas Tantas vezes quanto Uma mãe de gêmeas ouviu Nossa, são gêmeas Ou alguém gritou na plateia de um show Ou o pai da Fiorella escutou? E aí, sogrão? Afinal, no esporte na vida, a regra é a mesma Preparação é melhor ter E com a Bradesco Seguros, você está sempre preparado Ei! De novo? Poxa, desculpa Imagina! Mas olha, o meu seguro é HDI É só passar agora no HDI, bate pronto e... Eles liberam conserto na hora Isso Você tem celular? Sim É nove Não, é pra baixar o aplicativo Ele mostra onde fica o bate pronto mais próximo HDI Seguros é de bate pronto Ao integrar a rede ICP Seguros A corretora abre suas portas a um público altamente qualificado Mais que um novo produto, a emissão do certificado digital É uma estratégia para ampliação da base de clientes mais que especiais ICP Seguros, conectando pessoas e seguros Estamos de volta com Seguros Sem Mistério na TV No começo do programa, nós destacamos a Privisul Seguradora Que participou da ação anual do Grupo JTRS no litoral A companhia também realizou na última semana um evento de lançamento da campanha de incentivo Que levará os corretores de seguros para Las Vegas, nos Estados Unidos Eu estou aqui com o presidente da Seguradora, Renato Pedroso Renato, eu estava vindo pra cá, pra este evento bacana aqui E eu estava com um filme na cabeça Praticamente dez anos atrás, quando teu pai veio pra cá Tu não veio junto, mas tu participou do processo todo Seis meses depois que tu te envolveu mais E hoje tu é, tu estás presidente da Seguradora, Renato Aliás, cumprimentos Sim, muito obrigado, Carvalho Realmente passa um filme na nossa cabeça, né Dez anos praticamente que nós estamos aqui Eu lembro muito bem no ano de 2006 Quando a gente adquiriu a Privisul Realmente era um desafio muito grande pra nós Uma Seguradora que estava fazendo na época cem anos Então era um orgulho e um desafio muito grande pra nós E com o tempo a gente foi desenvolvendo a nossa forma de pensar Junto à Seguradora A Privisul conseguiu se desenvolver de forma muito positiva no mercado Principalmente mostrando pro corretor Que realmente era o nosso único canal de vendas E isso foi muito positivo Meu pai, na época da gestão dele Foi muito feliz ao realmente valorizar o profissional Corretor de seguros E com ele consegui uma venda muito grande E consegui colocar a Privisul entre as 25 maiores seguradoras Na época de seguro de pessoas Hoje, graças a Deus, o ranking não para de crescer no ranking Empresta mista, por exemplo Já estamos entre as 15 maiores seguradoras do Brasil Olha aí que bacana Colando com players de mercado muito significativos pra nós Como alguns bancos, né E isso nos invaidece muito E graças a Deus me alçou Já que eu comecei como jurídico Depois fui a diretora de negócio da companhia Me alçou à presidência Graças a Deus por esses resultados E que me deixa muito feliz e envaidecido Com certeza de terem valorizado meu passe Dois aspectos que ajudam Claro que está ajudando A parceria nessa A parceria com a Caixa Seguradora Mas estava no radar De você Da Consulfac Esse boom da Privisul Porque ela está num estágio muito bacana agora Sim, eu acredito assim Voltando um pouco no tempo Não estava no nosso radar Crescer como nós crescemos No período de 2008 Até 2012 Nós crescemos De forma muito significativa Pra ter uma ideia de números aproximados Nós saímos de uma emissão De praticamente 5 milhões de reais por mês Quando a companhia foi Teve o seu controle vendido Pra Caixa Seguros Nós estávamos emitindo já 12 milhões Isso foi E só no segmento vida Saímos aí de pouco mais de 400 corretores Pra 2.200 corretores Isso mostra que a gente está no caminho certo Que a gente já estava no caminho certo Principalmente focando no segmento vida Claro que com a entrada agora Da Caixa Seguradora Tudo muda Porque além de ter um aval De um grupo segurador A marca, né? Sim E um dos maiores do mundo Porque a frente acima Da Caixa Seguradora Está a CNP Anschurras Que é a maior seguradora De pessoas da Europa E tem unidades em todo o globo Praticamente Aqui na América do Sul Nós temos a Argentina E na Colômbia agora Iniciou as operações na Colômbia Então, claro Traz essa solidez Ainda mais Para a marca de 109 anos E nos ajuda A enriquecer nosso portfólio Que, claro A gente acaba tendo sinergias Com outras empresas do grupo E a Caixa Seguradora Trabalha de odonto Ramos elementares Desculpe E outras frentes Então, isso nos oportuniza Ter um know-how De outras frentes Que a Previsul pode abrir, né? E, claro Contar sempre com o nosso know-how De vida Que é uma seguradora Muito forte nesse ramo E também contar com esse know-how De trabalhar com o corretor Que é isso que a Caixa Seguradora Que é da Previsul Eu conversando com o teu pai Logo após a tua assunção Aqui, eu brinquei com ele O fruto não dá longe do pé É mais ou menos isso? É, creio que sim Eu ajudei muito o meu pai E ele me ensinou Tudo que eu sei hoje, né? É claro que todas as pessoas Têm os seus defeitos As suas virtudes Mas eu posso dizer Que com ele Eu aprendi a ter A ousadia Não ter medo de arriscar E não ter medo De defender Os nossos pontos de vista, né? Então, eu acredito Que eu consegui Com essas ideias E, claro Com algumas coisas Que eu possa ter adquirido De outras frentes Outras oportunidades Na minha vida Consegui chegar Nesse ponto que eu cheguei E fico muito feliz E muito agradecido por isso E eu disse mais para ele ainda Inteligentemente O campeão Ernesto Pedro Quando veio para cá Tu me chamou lá E a gente fez as parcerias E fora de parceria Eu quero te agradecer Sábado lá no QG Sentimos a tua ausência Lógico Mas o teu pessoal É equipe Ficaram legal Se sentiram bem Olha, um negócio Assim, muito bacana É verdade A nossa parceria Já tem 10 anos 10 anos também E para nós Assim, eu sempre Não canso de falar E sempre repito Quando eu te vejo Que a parceria Com o JRS Nos ajudou muito Principalmente, claro Por ser um grupo familiar Que à época Chegava Como novo no mercado No mercado securitário Mercado difícil Mercado muito consolidado E muito pequeno A gente percebe Porque os players São os mesmos E a gente é o atendimento Exatamente E tu nos ajudou muito E nos deu o aval Nos engrandeceu Quando a gente mais precisava É por isso que a gente agradece E com relação ao QG Infelizmente tu sabe Que eu acabo tendo Compromissos familiares Todos no final de semana Então Mas não vai faltar oportunidade Eu sei que eu estou devendo Uma visita lá Mas o meu pessoal Gosta de fazer farra E eles vão lá mesmo Renato Pedroso Presidente Da Previsul Seguradora Amigão Sucesso Total pra ti De coração E tu sabe Tu sabe melhor que eu Que o Grupo JRS Estará sempre à tua disposição É só tu dar um estalo Que a gente vai ao teu encontro Obrigado Obrigado Nos envaidece Você poder Sempre estar do nosso lado E cobrir nossos eventos Com uma forma tão bacana Como sempre fez Obrigado mesmo Ricardo Panceira Bem descansadinho O verão já passou Com as baterias recarregadas É isso, presidente? Com muita satisfação E pra nós é um prazer enorme Momentos como esse Como a gente vê uma seguradora Do porte da Previsul Hoje com a chancela da caixa Uma solidez enorme Fazendo a parceria Se inspirando cada vez mais No corretor de seguros Para colocar os seus produtos Uma campanha maravilhosa Que eu desejo aí Pleno sucesso Muito êxito Já sei que é antecipado Pelos caminhos que eles buscaram Lá na cidade de Las Vegas Nos Estados Unidos Eu tenho certeza Que o corretor de seguros Vai participar com força total Para conquistar esse espaço Aproveito aqui a oportunidade também Para fazer uma menção Ao sucesso A ascensão Do Renato Pedroso Que hoje assumiu então A presidência Jovem, né, presidente? A jovem executivo Grande líder Do nosso mercado de seguros Que nós temos Uma satisfação enorme Porque Ele tem Na sua Na sua doutrina de trabalho A relação De afinidade De parceria Com a gente Corretor de seguros Então eu tenho certeza Que o seu sucesso Ele vai perdurar Por muito e muito tempo Em função disso Ser um jovem executivo Um jovem empresário Muito bem Para acabar seguro Sem mistério Na TV Roda aí Hoje o giro do mercado Vai ser um pouquinho Diferente Nós vamos apresentar Diretamente do estúdio As principais notícias Do segmento O TEP encerrou o regime especial De direção fiscal Do GBUX A decisão foi tomada Diante dos resultados Obtidos pela empresa Após ter adotado Uma série de medidas Que visavam Seu equilíbrio financeiro No final do ano passado O GBUX Já apresentava Sensíveis melhoras De suas contas Fechando o balanço De suas operações Com resultados positivos Em 2015 A entidade A entidade Atingiu 57% De participação De mercado Só no Rio Grande do Sul No fim de fevereiro A Plube Previdência Encaminhou o plano De investimentos E compra de ativos A SUSEP A medida Visa a recuperação Da entidade Mantendo empregos E planos De mais de 30 mil Associados E 6 mil beneficiários No plano proposto Há a possibilidade De parceria Com outras seguradoras Bem como A ampliação Do acordo comercial Com a Federação Nacional Das APAES Que atinge Quase 5 milhões De pessoas E o Seguro Sem Mistério Faz uma breve pausa E volta em instantes Sua família Pode ser grande Pode ser pequena Pode ser moderna Não importa Como a sua é Existe um GBUX Para cada tipo De família Descubra o seu plano ideal E garanta toda a tranquilidade Do mundo Para a sua família Seja ela qual for Consulte seu corretor De seguros GBUX Previdência E seguro De pessoas Planejamento Parceria Superação Talento Os mesmos conceitos Que levaram a vela brasileira A alcançar resultados Extraordinários Em competições internacionais Também levaram A Icatu Seguros A ser a maior seguradora Independente Do país Em previdência Vida E capitalização A vela é hoje A modalidade esportiva Em que o Brasil Alcançou mais conquistas E de conquistas A Icatu Seguros Entende muito bem Por isso Escolhemos patrocinar Dois jovens velejadores Com grande potencial Até as Olimpíadas De 2016 André Buchecha Um colecionador De troféus E Marco Grael Um talento Que carrega a vitória No sangue Os nossos atletas São especialistas No que fazem E a Icatu Seguros É especialista No que tem valor Pra você Projeto Bons Ventos 2016 Gostaríamos de falar com você Sobre algo muito especial Algo que faz você sair de casa E encarar os perigos do dia a dia Que está presente nos bons momentos Mas principalmente Estará presente com você Nos piores momentos E se pelas curvas do caminho da vida Você não estiver mais aqui Ele estará E irá dar apoio e sustentação Para todos que você mais ama Nós estamos falando sobre seguro Dizem que o seguro morreu de velho O Sindiceg RS Está desde 1895 Provando que o seguro Além de vivo Está mais jovem do que nunca A vida é imprevisível E isso é muito bom É o que torna a vida Tão interessante Afinal Muita coisa boa Já aconteceu por imprevisto Famílias começaram Hobbies viraram profissão Viagens mudaram vidas Textos saíram da gaveta Gols saíram no último minuto A toda hora Imprevistos acontecem Uns bons Outros nem tanto Mas são eles Que criam momentos inesquecíveis Por isso Viva sem medo O resto Você deixa com a Sul América Afinal São 118 anos Trabalhando Para cuidar Cada vez melhor Da sua saúde Do seu carro Da sua família Do seu presente E do seu futuro Porque quando você se sente seguro Ganha liberdade Para viver mais feliz A vida é imprevisível E isso é muito bom Peça Sul América Para o seu corretor O supermercado Avenida Está há quase duas décadas No litoral norte gaúcho Bem no centro de Shangri-La Na Paragua Sul 1641 O Avenida deseja Os clientes e amigos No 2016 Com muitas realizações Para melhor atender A todos durante todo o ano Contamos com área ampliada De estacionamento E tradicional qualidade Em carne Espadaria própria Verduras selecionadas E bebidas de qualidade Ao vir para a praia Passe no Avenida Também com entrega a domicílio Supermercado Avenida O melhor no eixo Shangri-La Capão da Canoa E o seguro sem mistério Fica por aqui Não perca o programa inédito Todos os domingos Nos canais 6 e 20 da NET O programa também Fica disponível 24 horas por dia Na internet No site do grupo JRS Comunicação Além dos programas Temos informação De qualidade E atualizada Obrigado pela companhia Até a próxima Tchau